Em noite de lua cheia, tem lobisomem no Baca Marte. Olha o carná do Baca 2003 chegando aí, gente! Meu Deus do céu, que bicho é esse? Metade Lobo, metade homem, é do Baca Marte, qual é seu nome? Metade Lobo, metade homem, aparece no carnaval, depois entra no mapa e some. Se ele pegar na avenida, ele te devora, ele te come. Ele devora, ele te come, depois entra no mapa e some. É o Antônio Ferreira que no carnaval vira lobisomem. Ele devora, ele te come, depois entra no mapa e some. É o Antônio Ferreira que no carnaval vira lobisomem. É o Antônio Ferreira que no carnaval vira lobisomem. Tem lobisomem no Baca Marte aí, gente! Meu Deus do céu, que bicho é esse? Metade Lobo, metade homem, é do Baca Marte, qual é seu nome? Metade Lobo, metade homem, aparece no carnaval, depois entra no mapa e some. Se ele pegar na avenida, ele te devora, ele te come. Ele devora, ele te come, depois entra no mapa e some. É o Antônio Ferreira que no carnaval vira lobisomem. É o Antônio Ferreira que no carnaval vira lobisomem. É o Antônio Ferreira que no carnaval vira lobisomem. É o Antônio Ferreira que no carnaval vira lobisomem. Em noite de lua cheia, tem lobisomem no Baca Marte. Olha o carnaval do Baca 2003 chegando.